Você já ouviu falar de Soichiro? Sua história mostra que a diferença está na forma de pensar e agir. Ele não sabia que era impossível fazer. Foi lá e fez. Em 1938, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Soichiro pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina mecânica, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho para a Toyota e, por isso, trabalhava dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de produzir resultado. Chegou, inclusive, a empenhar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da empresa. Voltou à escola por mais dois anos, ouvindo a risada de deboche dos professores e colegas, quando comentavam como eram um absurdo seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a focalizar seu objetivo. Até que, por fim, após mais dois anos, a Toyota deu a Soichiro o contrato que ele tanto sonhava. Sua paixão e convicção deram certo. Surgiu, então, um novo problema. O governo japonês preparava-se para a guerra e negou a Soichiro o concreto que ele precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu? Focalizou a injustiça da situação? Achou o que significava a morte do seu sonho? Absolutamente não. Mais uma vez, Soichiro decidiu utilizar a experiência e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto. E a fábrica foi construída. Novamente, mais um obstáculo. Durante a guerra, foi bombardeada duas vezes, ficando destruídas grande parte das instalações. Imediatamente, convocou sua equipe e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisavam para seu processo industrial, que naquele tempo não era disponível no Japão, devido à guerra. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a sua fábrica. Soichiro decidiu vender sua operação de pistons para a Toyota. É, aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava e tinha paixão pelo que fazia. Agia com determinação e decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão. Teve uma nova ideia. Resolveu adaptar um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que lhes construíssem aquelas bicicletas motorizadas. Um após o outro, todos foram sendo atendidos. Até que, por fim, ficou sem motores. Decidiu, então, construir uma nova fábrica para produzir os motores, mas não dispunha do capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi escrever uma carta pessoal a cada um dos 18 mil proprietários de lojas de bicicletas no Japão e convenceu 5 mil a adiantarem o capital que necessitava. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados, por ser grande e pesado. Soichiro fez um ajustamento final, criou uma versão mais leve. Tornou-se um sucesso da noite para o dia, que valeu a recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos 70 com automóveis. Hoje, suas empresas empregam mais de 100 mil pessoas e é considerado um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, graças à determinação de Soichiro Honda.